Muito bom pessoal, muito feliz de poder estar com vocês nesse bimestre, estudarmos juntos uma porção tão importante da Palavra de Deus. Antes de falar mais, eu gostaria de orar com vocês, orar por essas oito aulas que teremos aqui, para que o Senhor nos abençoe e nos declareza. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, somos gratos por essa manhã de domingo tão especial que o Senhor nos concede, na qual podemos desfrutar da companhia, da comunhão, da celebração, da ceia do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pelas ricas bênçãos do Senhor sobre o teu povo. Oramos por esse curso, nos dispomos a participar, pedimos, ó Pai, que o teu Espírito, que nos entregou essa Escritura, preservou, inspirou, possa trazer clareza, iluminar o nosso entendimento, de modo que as intenções que o Senhor tem para a sua Palavra sejam plenamente desfrutadas por cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Muito bem. Quem está chegando agora, ainda tem uns lugares aqui pela frente. aqui, aqui não, aqui tem um só, aqui tem uns quatro. Se você quiser também, quem chegar aí no fundo puder dar um toque, eventualmente, daqui a pouco o pessoal dá um giro nas salas e tem sala que vai estar com cadeira sobrando, outra faltando, eles fazem a dança das cadeiras, tá bom? Então é só aguardar um minutinho que o pessoal já faz esse tipo de ajuste. Isso dito, pessoal, quero, no começo dessa aula, apresentar um pouquinho sobre o que é esperado por um curso em torno do Pentateuco. Ouve, ó Israel, a teologia bíblica do Pentateuco. Qual é a proposta, meus irmãos, do nosso curso? Eu deixei para vocês uma folhinha, na verdade, duas. Essas duas folhinhas têm as seguintes informações. Em primeiro lugar, a proposta do curso, escrito com um nível de detalhamento um pouquinho maior. Também tem a bibliografia do curso, caso você queira conhecer, pesquisar, ir atrás. Tenho recomendado um livro em português que vai ter, se já não chegou, na livraria da nossa igreja, sobre o Pentateuco, um livro que vai ser profundo. Se você for procurar, por exemplo, existe um site chamado Best Commentaries, que faz um ranking dos melhores comentários. O que está em primeiro lugar em Pentateuco é esse livro e ele está traduzido. E ele não é de linguagem difícil. Então, é uma ótima aquisição para você que quer se envolver nesse curso, se aprofundando um pouco mais em alguns temas. Além disso, no finalzinho da folha, que tem as linhas para você anotar, tem dois QR Codes. O que você vai encontrar aí? O primeiro deles, à sua esquerda, vai ser direcionado para uma pasta do Google Drive. Lá eu vou colocar, já está algumas coisas, materiais adicionais, leituras que eventualmente vocês queiram fazer, pesquisas bíblicas que foram feitas e que você pode acessar. Da própria Bíblia, por exemplo, lá no momento, está todos os versículos em que Deus falou diretamente com Moisés. Então, é um tipo de informação que você pode pegar, arquivar. E o outro QR Code é para a seguinte expectativa. Você vai escanear e isso vai te levar para um formulário. Eventualmente, uma classe desse tamanho, pode ser que você não consiga ou não queira apresentar uma eventual dúvida ou colocação. Se isso acontecer, você pode ir nesse formulário, coloca sua dúvida, eu vou olhar ao longo da semana e eventualmente a gente trabalha isso aqui dentro do contexto da aula. Tá bom? Isso não significa que você não pode fazer perguntas aqui. Isso significa que você deve ficar incompleto. Você lê brincadeira. Isso, na verdade, eu encorajo que vocês participem, façam as suas colocações. Isso tende a enriquecer o nosso tempo de aula. No entanto, sabemos que se cada um aqui falar cinco minutos, eu sento e o povo fala, porque não dá para dar aula. Mas, sintam-se à vontade para poder participar, falar, perguntar, colocar. Isso enriquece bastante o nosso tempo. Tá joia? Sobre a proposta do nosso curso, então, pessoal. Nossa primeira aula hoje é uma introdução ao Pentateuco. Qual é a ideia de olhar para essa aula antes de entrar efetivamente na teologia bíblica dessa porção da Escritura? Quando falamos de introdução, o conceito aqui é ir atrás do processo de composição desse livro, ou seja, como ele foi escrito, por quem ele foi escrito, com que propósito ele foi escrito. E uma vez que tenhamos esse alicerce bem construído, tenhamos, então, uma plataforma mais sólida pela qual compreender a teologia que se encontra impressa nos primeiros cinco livros da Bíblia, na Torá, no Pentateuco. Isso feito, nossa segunda aula, falamos sobre as ênfases teológicas. É claro que é uma porção muito grande de informação na Escritura, mas existem alguns conceitos ali que são muito importantes, muito patentes, e até mesmo norteadores em relação a essa obra. Segunda aula, nós vamos explorar isso. A partir de então, vamos olhar para a teologia bíblica própria de cada porção do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E quando olhamos para isso aqui, pessoal, trabalhando também dentro da intenção autoral, esse é o propósito da teologia bíblica, mas também considerando questões de natureza editorial. Por que, por exemplo, que a ênfase sacerdotal se encontra justamente no meio do Pentateuco? São questões como essas que a teologia bíblica pode defender, apresentar e colocar diante da igreja. Por que terminar com Deuteronômio? Por que terminar com o capítulo 34 de Deuteronômio? Esses são elementos da teologia. Não somente isso, mas a estrutura de cada um desses livros. Por que foi dividido aqui, desse jeito? Por que não dividiu a partir de outra porção? Tudo isso que, eventualmente, para a gente pode parecer algo que, num primeiro momento, não nos preocuparíamos, mas que foi algo intencional. E, se foi algo intencional, isso busca ressaltar para os seus leitores, ou ouvintes, especialmente, para a audiência original, determinados aspectos da teologia, determinados aspectos da revelação divina. E, por fim, terminamos falando sobre o uso do Pentateuco no Novo Testamento. Como que o Pentateuco foi aplicado ao Senhor Jesus, como o Pentateuco foi aplicado à igreja, como o discernimento a respeito daquilo que vinha acontecendo com o povo foi entendido, especialmente, a partir da Torá, a partir do Pentateuco. Ok? Isso dito, meus irmãos, introdução ao Pentateuco, composição e estrutura. Em primeiro lugar, Pentateuco, a Torá, do que se trata o Pentateuco e o seu propósito? O nome Pentateuco, ele vem da Septuaginta, ou LXX, normalmente abreviada, a tradução dos 70, que é a versão grega do Antigo Testamento. Originalmente, o nome no hebraico é conhecido, simplesmente, como Torá, lei. Mas, a partir da Septuaginta, o sentido de Penta, cinco, e Teucos, rolos, ou volumes, obras, designando, então, os cinco livros que compõem essa única obra. Por mais que tenhamos cinco livros e cinco livros grandes, esses cinco livros compõem uma única obra, que é a Torá, composto, então, por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em português, nós adotamos, para os nomes dos livros do Pentateuco, a partir daquilo que era utilizado, que é utilizado, na Septuaginta, o que, eventualmente, pode, inclusive, atrapalhar o entendimento dessa obra como uma unidade, como nós veremos mais para frente. Essa divisão, dessa forma, ela tem dois propósitos. Primeiro, porque, na sua Bíblia, um papel, do jeito que está, com fonte, tipografia, tudo mais, ela já ocupa uma porção substancial. Agora, você imagina isso na forma de rolo. Seria, para quem trabalha com isso, aquelas bobinas gigantescas, algo nesse sentido. Seria muito grande, seria inviável um rolo desse tamanho. Então, o primeiro propósito é separar os rolos de forma pragmática, de forma prática. Essa única obra está dividida em cinco rolos. Mas essa divisão, ela não aconteceu de forma desproposital. Ela aconteceu de forma intencional. Como isso será dividido? De que forma isso será dividido? Então, há um propósito de natureza pragmática, dividir pelo tamanho, e há um propósito, a partir disso, de natureza intencional, teológica, editorial, que é como vamos dividir, então, essa obra em cinco livros. Em hebraico, o título de cada livro é a primeira palavra mais significativa do primeiro versículo. A ideia disso é enfatizar justamente a continuidade e o fluxo da obra. Então, veja, quando a gente simplesmente dá um nome diferente para cada livro do Pentateuco, como se encontra na nossa Bíblia em português, fica muito para a gente de que isso é um livro, isso é outro livro totalmente diferente, isso é outro totalmente diferente. Agora, quando o título do livro é basicamente a primeira palavra, fica muito claro que isso daqui é simplesmente a continuação do outro. Onde o outro acabou, esse aqui continuou falando. Além disso, a obra, ela é anterior ao hebraico, na forma como nós conhecemos hoje, na forma como a testemunha textual que nós temos, o hebraico maçorético, ele alcança, o que significa que a redação desse texto, no período de Moisés e tudo mais, foi feita em algum tipo de paleohebraico, alguma outra linguagem, e que chegou para nós no hebraico já com essa intencionalidade por trás. Então, só para vocês conseguirem observar, então, por exemplo, o texto de Gênesis é o primeiro de todos, então, a primeira palavra é o que vai designar o nome do livro, Bereshit, no princípio. Quando você chega em Êxodo, você tem Shemot, a segunda palavra, nomes, não é o primeiro, mas enfatiza aquilo que é o termo mais importante dentro do livro. Levítico, Vaikra, e chamou, números, Bedmidbar, no deserto. Deuteronômio, Hadvarim, palavras. Mas, olha só, uma outra característica que mostra essa continuidade. Você percebe que todas essas palavras no hebraico, elas estão começando com essa letrinha aqui, com exceção de Deuteronômio, e a gente vai entender porquê. Isso aqui se chama um Vav conjuntivo, e normalmente, pode ser traduzido de outras formas, mas, normalmente, é o nosso E. Então, literalmente, o livro está assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra, tatatatatatatatatatatatata, terminou, e, então, tatatatatatatatatatá, terminou, e, chamou, Moisés, o Senhor, tatatatatá. E, a palavra do Senhor veio sobre Moisés no deserto, nananã. Então, veja que, a própria forma como o livro está colocado, Todos eles começam Você imagina, você pegar um livro para ler e ele começa Sim, então aconteceu alguma coisa Você fala, não, não dá para começar uma obra desse jeito Isso significa que eu estou lendo alguma coisa Que algo foi dito antes Então quando você começa a ler, por exemplo, Êxodo Ele está dando sequência imediata Aquilo que terminou É onde um terminou, o outro continua É exatamente uma mesma obra Com exceção de Deuteronômio Isso aqui levanta muitos debates Que nós vamos poder explorar aqui Ao longo desse curso Mas já como uma primeira ventilação A ideia de que Deuteronômio faz parte, sim, dessa obra Ela está no fluxo do argumento do Pentateuco Mas o propósito dela não é, sim O propósito dessa parte final do Pentateuco Não é somente seguir a cronologia Se não enfatizar determinados aspectos Desse bloco inteiro de informação Então por isso até algumas pessoas sugerem a ideia de Deuteronômio Como repetição da lei Mas vai até além disso E teremos um momento apropriado para trabalhar sobre isso Alguma questão até aqui? Você fala do Gênesis, Êxodo, Levítico Isso aqui, por exemplo, enfatiza que já existia essa ordem Que o Pentateuco já se encontrava estruturado dessa forma Começando com Gênesis, Êxodo, Levítico Até mesmo porque existe um fluxo cronológico das coisas acontecendo O mundo foi criado, aconteceu o dilúvio Vieram os patriarcas O povo foi escravo no Egito Veio o libertador Esse libertador conduziu o povo no deserto No deserto esse povo recebeu mandamentos Construíram o tabernáculo Instituiu o sacerdócio Chegou nas campinas de Moab em Deuteronômio Moisés morre Acaba a história Entende? Então tem um fluxo acontecendo ali No caso da Septuaginta Eles tinham um hebraico Eles tinham acesso a um Pentateuco em hebraico Que nós não temos O hebraico que traduz o Pentateuco Que é utilizado para traduzir o Pentateuco Ele é anterior ao que nós temos E esse texto se perdeu Ninguém sabe exatamente qual ele é No entanto isso não é razão para a insegurança Durante muito tempo A única testemunha hebraica que nós tínhamos Era da Idade Média Ou seja, uma coisa muito recente E isso era muito atacado pela alta crítica No sentido de Como é que vocês querem garantir Que isso está certo Que isso está certo E aí um garotinho andando lá Joga uma pedra num buraco Houve um barulho de um vaso quebrando Encontra os manuscritos do Mar Morto E desses manuscritos você encontra Um texto hebraico Anterior a Cristo Já com algumas centenas de anos para trás E esse texto Ele é muito similar Na verdade ele é idêntico Ao texto do período da Idade Média E aí você pensa Se esse texto a gente consegue ter uma rastreabilidade De mil e duzentos, mil e trezentos anos de preservação Por que que não tem para trás? Mas sim, objetivamente falando Eu defendo que muito precocemente Essa estrutura já existia Que o Pentateuco já existia Vocês vão ser introduzidos hoje A um debate Tá bom? Essa tende a ser Essa tende a ser a nossa aula Que tem um pouco mais De aridez Digamos assim Mas como eu falei Que é importante Para formar essa base Esse entendimento É importante Que vocês saibam disso Sabe por quê? Faz a experiência Quando vocês saírem daqui Joga no Google assim Quem escreveu o Pentateuco? Vai aparecer matéria da Superinteressante Vai aparecer matéria do Globo Vai aparecer um monte de coisa Desculpa a expressão Sentando o pau na obra Falando que Moisés nunca existiu Que isso nunca foi escrito Que isso é invenção Que isso Então é importante que você Não caia nesse tipo de conversa Você pergunta para o chat de CPT Ele trabalha algumas coisas como consenso É consenso entre as coisas Só que o chat de CPT Ele é muito humilde Então você fala com ele Você tem certeza? Não, na verdade Não é bem assim Você já tiveram essa experiência Mas enfim Eu defendo que essa estrutura Ela é bem antiga E vou demonstrar para vocês Alguns elementos hoje Que reverberam E na verdade corroboram Para essa ideia Qual que é o propósito Então dessa obra? Ensinar ao povo de Israel A vida pela fé Demonstrando desde a origem do mundo Até a formação do povo A necessidade da confiança Em Havé Então perceba que o primeiro elemento Que eu estou colocando aqui É a fé e não a lei Elucidar ao povo de Israel Sobre quem é Deus E a natureza dos demais povos De onde essa turma veio Instruir sobre o relacionamento Pactual do povo com Havé No que consiste a lei No que consiste o pacto O que é isso que nós estamos inseridos Para onde isso aqui está nos levando E aquilo meus irmãos Que eu acho que é o que a gente mais perde Estabelecer e renovar A esperança messiânica Se tem uma coisa que Eu me impressiono no Pentateuco É como ele inteiro Uma das suas grandes ênfases teológicas Se encontra na semente prometida No libertador No profeta maior No profeta semelhante a Moisés E de como que depois Eu fico animado Então acabo antecipando algumas coisas E como que depois É porque fala de Jesus é muito bom Então Como que depois lá Voltando do exílio O povo afligido Necessitando do Messias Olha para essa obra Atrás disso aqui Esperança messiânica Atrás do Salvador Bruce Waltkin Teologia do Antigo Testamento Ele diz Moisés tinha necessariamente De dar a Israel Sua história passada A qual definia o significado A identidade E o destino de Israel Como o povo eleito de Deus Com o objetivo De definir a nação E sua missão O fundador de Israel É o candidato mais indicado Para transformar O repositório nacional De tradições antigas Em uma história coerente Essa frase tem muita informação No sentido de que Em primeiro lugar A propósito Necessariamente Isso precisava acontecer Para aquele povo Ganhar identidade Para aquele povo Ganhar coerência teológica Para aquele povo Encarar os desafios Eles precisavam disso Segundo lugar Quem é o candidato Mais indicado Para fazer isso Em terceiro lugar O que esse candidato Utilizou Para compor isso Isso nos leva Ao segundo bloco Da nossa aula Quem foi o autor Do Pentateuco E qual é a importância Dessa autoria Mas antes disso Sobre esse assunto Dessa formação Do Pentateuco Essa divisão Em cinco livros Essa intenção Alguém tem alguma colocação? Jordan Verham diz Ao longo desse tempo Presumiu-se que Moisés Fosse o autor do Gênesis A partir do século XVII Do surgimento do Iluminismo No entanto Essas visões tradicionais Começaram a ser questionadas O que o Verham está dizendo aqui? Que ao longo desse tempo Obviamente Isso é uma citação Então ele tem um conteúdo anterior Ou seja Ao longo da tradição Interpretativa Em torno do Pentateuco Presumia-se que Moisés Fosse o autor de Gênesis Que é o foco dele aqui Mas normalmente Quem fala de autoria Acaba focando mais em Gênesis Porque isso tem Uma implicação geral Para o restante da obra Mas o que ele apresenta? É que a partir do século XVII Dentro do contexto do Iluminismo Que tem justamente A ênfase De buscar a verdade De trazer A racionalidade Por trás Até mesmo De documentos antigos Coisas assim Na teologia que surge do Iluminismo Separar O elemento religioso Do fato histórico Enfim Esse tipo de influência A autoria mosaica Do Pentateuco Começou então A ser questionada Então até o fim Do século XVIII Prevalecia o consenso De que Moisés Foi o autor do Pentateuco Raramente alguém Colocaria alguma coisa Diferente disso Bem da verdade A própria história Da igreja A tradição cristã O registro bíblico Toda a ponta Em direção A autoria mosaica Eventualmente até Indo em direções Que eu diria Está até um pouco além Então por exemplo O Pentateuco termina Com a morte de Moisés Em Deuteronômio 34 E homens como Filo de Alexandria Flávio José Defendiam que Moisés Escreveu o relato Da sua própria morte Por revelação divina Mas de tal forma Que era ênfase Em torno da autoria Mosaica Com o advento Do iluminismo Da teologia liberal E da alta crítica A autoria mosaica Do Pentateuco Ela passou a ser questionada Como isso aconteceu? Em primeiro lugar Jean Struc Foi quem primeiro pontuou Que a obra Tinha terminologias Diferentes para Deus Especialmente duas terminologias Yavé e Elohim Que Moisés teria usado Veja Esse indivíduo Quando faz isso Ele não está Querendo dizer Que Moisés Necessariamente Não foi o autor Mas ele está observando A pesquisa dele Observou isso Tem um conjunto De textos No Pentateuco Focado em chamar Deus de Yavé Outro conjunto Focado em chamar Deus de Elohim Mas essa obra A academia recebe E fala Opa, tem coisa aqui Começa a trabalhar Em torno disso A partir dessas diferenças E outras questões John I. Cron Rejeitou totalmente A autoria mosaica Isso em 1780 Em 1806 Devete defendeu Que Deuteronômio Foi escrito No contexto Da reforma Do rei Josias Isso aqui Essa ideia aqui Vai começar a virar Inclusive Um status quo A partir daqui E nada do Pentateuco Teria sido escrito Antes de Davi Ou seja O que esse cara Está dizendo É que o Pentateuco Seria fruto De uma fraude Piedosa No contexto Da reforma espiritual Que o rei Josias Estaria prometendo Teriam produzido Uma obra Balizada a autoridade Dela em cima De um dos nomes Mais importantes Na história de Israel Com a finalidade De produzir piedade No meio do povo Hermann Hupfeld Em 1853 Acrescentou a teoria A fonte P O que seria Essa fonte P De priest Sacerdotal A parte do Pentateuco Que teria sido Produzida por sacerdotes Enfatizando A teologia sacerdotal A importância Do culto Do sacrifício Normalmente Entendendo isso aqui Já no período Pós exílico Tá bom A gente está falando Aqui de milhares De anos Depois de Moisés Dentro dessa teoria No entanto Foi Júlio Zellhausen Entre 1876 E 1884 Isso aqui não é O período de vida Dele não De produção acadêmica Ele não fez isso tão novo E foi ele Quem popularizou Aquilo que Tornou-se então Chamado como Hipótese documentária Essa teoria Ela afirma então Que o Pentateuco É formado A partir de É formado a partir De quatro fontes J E D P Mais pra frente Eu vou definir tudo aqui E que essas fontes Então produziram O Pentateuco Que seria Sobretudo Fruto da obra De sacerdotes Em um período Muito posterior A vida de Moisés Com intenções Muito diferentes Daquelas Por exemplo Que eu coloquei aqui Relacionadas ao êxodo A identidade nacional E tudo mais Essa hipótese Essa hipótese Ela sofreu Diferentes modificações Ao longo do tempo O que o Wellhausen Ensinou E foi defendido Na Europa Durante Os séculos 18, 19 E o começo Do século 20 É totalmente diferente Daquilo que hoje No meio da alta crítica Se trabalha Com o Pentateuco Mas mantendo A negação mosaica Da maioria dos trechos Assim como Da unidade Do Pentateuco Alguma das teorias Que decorrem Do Pentateuco Por exemplo Uma que é chamada Hipótese fragmentária Trabalha de uma forma Ainda mais intensa O Pentateuco Não só seria Fruto de diferentes Tradições Que foram unificadas Mas teria sido Composto a partir De pequenos fragmentos De informação Que foram costurados Para formar essa obra Ou seja Seria uma colcha De retalhos Que chegou até O formato final Qual seria a motivação? Bom Em primeiro lugar Aponta-se Que o Pentateuco Como anacrônico Ou seja Tendo informações Que não condiziriam Com a época mosaica Com contradições Entre as fontes Ou seja Se o cara está dizendo Que tem quatro fontes E ignorando Por exemplo O processo de inspiração Ele não tem a demanda Que a fonte J Fale a mesma coisa Que a fonte P Então esse cara Está falando uma coisa Esse cara Está falando outra Então o indivíduo Olha para isso E diz Não Está vendo? São fontes diferentes Alguém juntou Não estava nem preocupado Nem percebeu Que isso aqui Não estava certo Dizem que É impossível Moisés ter escrito Já que a obra Narra a própria morte De Moisés E a perspectiva De alguém Que viu Todos os profetas O Teronome 34 Finaliza Com uma constatação Que tem uma importância Teológica enorme Não se Em todo o tempo Já ela Não se levantou Um profeta Semelhante a Moisés A perspectiva De alguém Que viu Todos os profetas E conclui Dizendo Que esse profeta Não surgiu A hipótese é do Pentateuco inteiro Mas Batem muito mais Em Gênesis E Deuteronômio Por que? Gênesis Por conta De necessariamente Ser um período Que Moisés Não viveu E Deuteronômio Por alguns Distintivos Que a obra tem Então por isso Alguns trabalham A ideia Por exemplo De um tetrateuco E Deuteronômio Uma coisa importante A ter em mente É quando seria Um momento apropriado Para que um livro Como esse fosse escrito Tem momentos Que não seriam apropriados Vamos pensar Por exemplo Esse é o que está acontecendo Agora lá Na faixa de Gaza É o momento Para os caras Escreverem um livro Sobre Biologia marinha Da costa de Gaza Não é Os caras estão preocupados Em comer Enfim Não é Não é o momento apropriado Mas num momento Diferente Que as coisas estão Tranquilas E tal E tem um financiamento Para alguma coisa E um interesse internacional De descobrir E uma espécie Que tem ali Ah, esse é um momento Apropriado Para compor Uma obra sobre isso Por essa razão Identifica-se Que o período Do rei Josias É um período Em que o povo Estava vivendo Completamente fora Daquilo que Poderia ser entendido Mesmo a parte De uma obra formal De Torá Mas aquilo Que teria Enquanto lei Para o povo Completamente fora Dessa realidade E Josias E os seus conselheiros Então identificavam Identificariam Que a produção De uma obra Como essa Seria apropriada Então Você tem um rei piedoso Você tem gente Para escrever A nação Naquela fotografia Específica Teria paz E prosperidade Para produzir o material Então Por esse tipo De motivo E A partir de citações Do Pentateuco Que dão a entender Que quem produziu A obra Tinha Tinha algumas Informações Do período Monárquico Por exemplo Precisaria Já ter rei Isso estou falando Dentro da perspectiva Da hipótese documentária Então o cara Traça esses capítulos Precisa já ter rei Precisa ter Uma inclinação Piedosa Precisa ter Paz e prosperidade Precisa ter Uma motivação Clara E quando você Traça isso Josias acaba sendo Um forte candidato Além De encontrarem O livro da lei Enfim Tudo aquilo Que a gente tem Na narrativa ali Então é para isso Que eles vão olhar Quando no curso De Salmos Por exemplo Que eu dei aqui Uma das coisas Que a gente colocava Foi isso O que eu coloquei Foi isso Por que editar O formato final Do livro de Salmos Tem uma intenção Para chegar desse jeito Qual foi o momento Específico Que foi importante Para isso Mas enfim Sobre Salmos Está gravado Ok Já falamos aqui O uso de nomes Diferentes para Deus Então você tem um autor Com um bloco de informação Que só usa Yavé Você tem um autor Num bloco de informação Que só usa Elohim O camarada olha para isso E identifica Existe uma fonte Que chama Deus de Yavé Existe uma fonte Que chama Deus de Elohim Logo Eram duas tradições Que andavam separadas E que foram unificadas Por alguém A existência de duplicidades Especialmente de narrativas Então o indivíduo olha Por exemplo Quando Abraão vai E mente Que Sara era A sua irmã E aí depois Isaac vai E faz a mesma coisa O que ele diz A história é Alguém mentiu Que a irmã Que a esposa Era irmã Essa tradição Contou desse jeito Essa tradição Contou desse outro jeito Entendeu E aí trabalha Essas duas tradições Foram juntadas E não tiveram Nem a preocupação De mexer um pouquinho Na história Então vão colocar Desse jeito E o Pentateuco Tem algumas histórias De duplicidades Presentes ali Diferenças de estilo Inclusive com o uso De nomes diferentes Para denominar A mesma pessoa Tribo Ou lugar Teologias Com ênfases diferentes Então Por exemplo Novamente Dentro de uma perspectiva Da hipótese documentária Esse indivíduo Tem uma ênfase No sacerdócio Esse indivíduo Fala mal do sacerdócio Logo Isso não pode ser Uma única obra Isso aqui É uma fonte Diferente Que foram unificadas E anacronismos Ou seja Coisas que estão ali Falar de rei Falar de cidades Que ainda não existiam Na época de Moisés Falar de histórias Que eram do futuro E que não poderiam Estar presentes No período Da redação Então veja Isso não surge do nada Isso não surge O cara falar Eu quero negar Moisés Eu quero negar isso aqui Hoje eu acordei Com vontade de falar Que não foi Moisés Não, não é isso É um desenvolvimento Acadêmico Tem uma discussão Tem gente escrevendo Tese de doutorado Tese de doutorado O cara tem que ser criativo Tem que falar um negócio Que ninguém disse Então Esse tipo de coisa Acontece O Raybray O importante teólogo Do Antigo Testamento Especialmente dentro do Pentateuco Ele diz É um consenso Entre todos os acadêmicos Críticos De que o Pentateuco Em sua forma final Não pode ter sido Completado Antes do sexto século Antes de Cristo Olha só gente Sexto século A gente está falando Que a maior parte Da história do povo Eles não teriam o Pentateuco Basicamente é isso De que Desde que Moisés recebeu A lei do Senhor Até o pós-exílio O povo não teria O Pentateuco Então de certa forma Até aquilo que o Pentateuco Diz que aconteceria com eles Se eles violassem o Pentateuco Eles não tinham Quando o Pentateuco Foi composto Seria esse Essa fotografia Agora o Ibray Ele está colocando De um jeito Bastante Honesto Esse consenso Ele é entre todos Os acadêmicos Críticos Mas ele não é um consenso Na academia Não é A discussão sobre isso É forte É grande E ela hoje Chega em um cenário Bem interessante Que cenário é esse? Você teve o cenário Que era basicamente A tradição É Moisés e ponto E não se tinha Preocupação Por exemplo Que a gente vai explorar Nesse curso Da teologia Por trás da composição Do Pentateuco Que é muito importante Que os autores Do Novo Testamento Estão olhando para isso Aí você tem o período Do Iluminismo Em que Mexem com muita coisa E aí você tem Uma reação A esse período Que é o Fundamentalismo E o Fundamentalismo Basicamente Vai bater de um jeito Para voltar para cá E o período Posterior ao Fundamentalismo O que acontece É que Os teólogos Da alta crítica Se distanciam Um pouco disso aqui E muitos Inclusive Assumem Moisés Ou pelo menos A característica Mosaica Dessa obra final E uma nova geração De teólogos Mais evangelicais Utilizando a linguagem Mais americana Começa a entender Que defender Uma autoria Mosaica Prestem atenção nisso Não significa Não significa negar O uso de fontes Por parte de Moisés Então Isso meus irmãos É o grande ponto Que a gente vai enfatizar aqui E onde a discussão Se encontra hoje Mas ele coloca É consenso em te alta crítica E quando você olha lá A super interessante Falando Que todos os teólogos De primeira linha Ou qualificados Ou coisa assim Defendem Que a coisa é desse jeito Isso não é verdade Se você pegar a bibliografia Desse curso Que está aí Nem todos que estão aí Defendem uma autoria mosaica Muitos defendem Uma hipótese documentária Tem gente aí Que são as maiores autoridades Do Antigo Testamento Gente que está produzindo Coisa Extremamente poderosa Extremamente bem estudada E que não fecha A hipótese documentária Tá bom? A coisa não é tão simples assim Como alguns gostariam Eu vi um Um teólogo Falando no YouTube Eu costumo quando dou curso Fazer esse tipo de pesquisa Que eu penso O que o pessoal vai ver Se pesquisar? Se jogar lá O que vai aparecer? E o cara falando Moisés nunca escreveu nada Olha Essa frase aqui Nem o cara da alta crítica diz Moisés nunca escreveu nada Por isso Isso é consenso na academia Isso aí já é coisa batida Cara, que petulância Porque não é Ou é desonestidade Ou é desconhecimento Ignorância Porque a discussão é muito grande Ferve muito isso Tá bom? Mas então quais são as características Da hipótese documentária? Primeiro você teria a fonte J Que é uma fonte já vista Vinda de Iavé Caracterizada pela prevalência Ou prevalecência Do uso de Iavé Para o nome divino E original de Judá Você teria uma segunda fonte Eloísta Caracterizada pela prevalecência Do nome Elohim E original de Efraim A terceira fonte seria Deuteronomista Escrita nos dias de Josias Como essa fraude piedosa Para impulsionar as reformas religiosas Ou mesmo escrita no pós-exílio O pós-exílio É também um momento Editorialmente convincente Para vários textos Você tem patrocínio De uma nação estrangeira Você tem intenção Dessa nação estrangeira Que a lei seja ensinada Esdras é patrocinado Pelo imperador Para ensinar a lei Para o povo Você tem paz Acontecendo Então é um momento Editorialmente interessante também Então por isso Alguns jogam para lá E a última fonte sacerdotal Que teria sido também A responsável Pela formatação final Escrita no pós-exílio Por volta de 445 a.C. Por uma comunidade De sacerdotes Então dentro dessa Das interações com isso Eventualmente alguns autores Adotam até Uma abordagem híbrida Então Bruce Waltz Que por exemplo Que é um cara muito sério Um cara que lida Com as escrituras com seriedade E isso é para mostrar para vocês Que algumas coisas Não são consenso Não é só na rota crítica Não é consenso também Entre teólogos mais conservadores Então por exemplo Waltz que na obra Que ele escreve junto Com Fredericks Ele diz Pode-se plausivamente Com mais simplicidade Identificar Moisés Como autor do assim chamado Jota E levantar a hipótese De que ele usou Fragmentos de material diverso O qual foi tradicionalmente Denominado como P Para construir o Gênesis de Ur Ou seja Uma primeira versão Habilidosamente unificada É também possível Que Moisés mesmo Mais tarde Interpolou O alegado Material D Em sua composição finalizada Não é isso que eu acredito Mas eu estou ventilando vocês De entendimentos Em torno dessa obra Vamos para o intervalo agora E vamos falar em seguida Sobre por que rejeitar Essas perspectivas Por que que nós vamos Porque eu entendo Que essas máximas Que foram colocadas Para defender uma autoria Para o Pentateuco Tão fragmentária Deveria ser Deveria ser rejeitada Bom, em primeiro lugar A respeito da diferença de nomes Uma coisa interessante Sobre um estudo Uma conclusão Que se tem na academia É o momento em que aquilo surge E eventualmente Como aquilo se desenvolve À luz de novas informações Então por exemplo Quando isso surge No contexto do iluminismo Muita informação Que hoje se tem Sobre a cultura E o entendimento Do antigo oriente próximo Aquele caldeirão cultural Que Israel estava inserido Não estava disponível Então por exemplo Utilizar nomes diferentes Para uma mesma divindade É algo absolutamente comum Você pega textos Da Mesopotâmia E por exemplo Astarte Como Star Balaate Nana Aqui você tem Fenícios Babilônicos Sumérios Ainda Asterates Astarites Asterates Antires Astarotes Enfim Utilizar nomes diferentes Para uma mesma divindade Ou até mesmo Para um mesmo personagem Isso não é incomum Você pega o Enumeliste Por exemplo Você tem nomes diferentes Trabalhados Para o mesmo herói Ou a história Sendo contada A partir Obrigado Pris De personagens Distintos A questão é Se você Esse critério Que é colocado Para o Pentateuco Inteiro Da diferença de nomes De Elohim E Yavé Ele só serviria Para Gênesis E partes do Êxodo O restante do Pentateuco Do geral Você não tem Esse problema Só que o que acontece Em Gênesis Acaba reverberando Nessa ênfase teológica Para os demais Ao invés de olhar Para isso E pensar Puxa Tem duas fontes Se você defende Que alguém Trouxe uma unidade Para esse trabalho E isso é o que a teologia Bíblica vai fazer A pergunta certa É por quê? Por que que tem nomes diferentes? Por que que foi empregado Nomes diferentes? Qual é a intenção Por trás disso? O que que foi O que que se quis Ressaltar Para os seus leitores Para os seus ouvintes? Quando simplesmente Diz É fonte diferente Você perde A intenção Do texto Isso é muito sério No caso do Pentateuco Por exemplo Yavé usado Tendo em vista A relação pactual Com o Israel Isso vai caminhar Não somente No Pentateuco Mas ao longo Da teologia do antigo Yavé é o nome santo De Deus O nome revelado Aquele pelo qual Ele se relaciona Com o seu povo E o qual os gentios Desconhecem Yavé é utilizado Estratégicamente Dentro do Pentateuco Para ressaltar A aliança Que Deus tem Com o seu povo Enquanto Elorim Desculpa Enquanto Elorim Uma expressão Mais abrangente Que pode ser utilizada Inclusive para descrever Governantes humanos Deuses pagãos No geral Enfatiza a universalidade Sobre todas as nações Então quando você Olha por exemplo Os textos da criação É Elorim Quem criou os céus E a terra Porque não é simplesmente O Deus Que tem uma aliança Com o povo de Israel Mas o Deus Que é o Deus Do Cananeu Ainda que ele o rejeite É o Deus Que é o Deus Dos povos Que eles estão conquistando Ainda que eles o rejeitem Porque ele os formou Fontes diversas Como nós Diversas Como veremos a seguir De fato Ah gente Obrigado Cris está me salvando Hoje aqui Só um parêntese aqui Vou passar a lista De presença E embora vocês todos Estejam de parabéns Pelo nosso Coffee Break Estou colocando aqui Uma leve sugestão Para que você Coloque aqui O seu nome Um café Um suco Um salgado Um doce Aí a gente Tranca a porta O pessoal de fora Não vem pegar Então vou passar aqui Escolhe um dia E coloca Assim a gente garante Que quem não tomou O café da manhã Não vai ficar sofrendo Na aula Vou vender Vou vender uma badalha Entrada ali Você garante seu lugar E tem direito Ao café da manhã Muito bom Então fontes diversas Como veremos a seguir De fato Pentateuco Faz uso de fontes No entanto É o próprio Moisés Durante o êxodo Quem compõe o livro Fazendo uso dessas fontes E de material autoral Edição posterior Coisas que foram Que Moisés Não poderia ter escrito Confessar a autoria Mosaica Não implica Em negar Edições posteriores Em nomes de cidades Explicações editoriais Ou mesmo O acréscimo Do trecho Sobre a morte De Moisés E a perspectiva De que não se levantou Um profeta como ele Entendo que o Pentateuco Originalmente Terminava Em Deuteronômio 33 Com a benção Ali é um encerramento Perfeito Para o Pentateuco Moisés Dando a benção Ali encerrou E que Deuteronômio 34 É inserido Demonstrando Expectativas Messiânicas Que o povo No pós-exílio Está tendo E o livro Que entra para o cânon É essa totalidade Da obra Então o que Deus Quer dizer para a gente Não é só o que está Até o capítulo 33 É o capítulo 34 Também Essa obra Toda é inspirada Por Deus Vamos lá Há uma evidência Mosaico O próprio Pentateuco Os demais trechos Do Antigo Testamento Novo Testamento Incluindo Jesus Os apóstolos A tradição judaica E cristã Atestam Que Moisés Foi o produtor Dessa obra Além disso Uma representação Adequada Do período patriarcal Que dificilmente Alguém no século 6 Antes de Cristo Teria acesso A esse tipo De informação O Ibray diz O Pentateuco Retrata com precisão A idade E o período histórico Dos patriarcas E do êxodo Período Sobre o qual Nosso conhecimento Aumentou Consideravelmente Nos tempos modernos Devido a descobertas Arqueológicas São detalhes Gente Coisas como Jurar Colocando a mão na coxa Entende Você Na hora Que os filhos Que você vai morrer Você reunir os filhos E proclamar bênção Isso é coisa Daquele período Alguém que está Tão distante Assim Difícil Ter acesso A esse tipo De informação Evidência interna Deus ordena Que Moisés Registre os eventos Históricos Deus ordena Que Moisés Registre leis O próprio Moisés Canta Ele foi testemunho De fatos Narrados No período De êxodo Deuteronômio E ele teve acesso A educação Real E a capacidades Literárias Era um indivíduo Também Com acesso A conteúdo Com acesso A fonte Com entendimento Linguístico Com habilidade Literária Não somente A partir da inspiração De Deus Mas é um candidato Adequado Canônica Ou seja Olhando pro texto Bíblico Como um todo O livro da lei É associado a Moisés Na monarquia E no pós-exílio A referência Ao livro De Moisés Jesus Identifica Moisés Como autor Da Torá Os fariseus Atribuíam A Moisés Os apóstolos Atribuíam A Moisés Então a evidência Bíblica Canônica E interna Dentro do próprio Pentateuco E a evidência A evidência A partir da história E tradição Do povo De Deus Além disso A evidência Em termos De arqueologia Bíblica Estudos Do antigo Oriente Próximo Pesam A favor De um autor Que tenha Produzido Essa unidade E entendo Moisés Como um ótimo Candidato E melhor Candidato Eu diria A parte das demandas Prórias Da alta crítica Inicialmente A partir do contexto Iluminista A partir daí Dos desdobramentos Não existe razão Fundamental Para negar A autoria mosaica Ao contrário Afimar Moisés Como autor Do Pentateuco É reverberar Os profetas Jesus E os apóstolos Além de ler a Bíblia Dentro do contexto Histórico Apropriado Por quê? Porque se você está dizendo Que se fechou lá no Pentateuco O contexto histórico É Desculpe Se fechou lá no pós-exílico Pós-exílio O contexto histórico É o pós-exílio As nações São aquelas A língua é aquela O problema é aquele Se você está dizendo Que isso foi composto No contexto do Êxodo É o Egito que manda O problema são Os povos cananeus Do entorno Que eles vão ter que conquistar Os desafios Da travessia no deserto Os desafios De estruturar o culto Então isso muda radicalmente Para onde você vai Em termos de interpretação bíblica Daí a importância De se falar de autoria Quem você falar Que é o autor Você falou Quando E quando você falou Quando Você falou Para quem E isso vai mudar radicalmente Para onde esse texto vai Assumindo então Moisés Como autor do Pentateuco Como Moisés escreveu O Pentateuco E como o texto Chegou A sua forma final Bom Coloco aqui As seguintes etapas Primeira parte O que Moisés Copilou Ou seja Ele não escreveu Diretamente Ele teve acesso A material E esse material Que ele teve acesso Ele Copilou a essa obra Acrescentando comentários Desenvolvendo Ou seja O trabalho Talvez De um historiador Aqui Segundo O que Moisés Recebeu de Deus Como vocês vão ver Tem muita coisa Que Deus Falou Para Moisés Revelação Terceiro O que Moisés Efetivamente Escreveu Por exemplo Os registros históricos A caminhada No deserto Enfim A leitura Como autor Daquilo que está acontecendo E quarto Aquilo que posteriormente Escribas Editaram E acrescentaram Aqui seria a parte Por exemplo O que não foi Moisés Primeira parte Então Copilação John Salehammer Inclusive Uma baita obra Se alguém tiver Um interesse De se aprofundar Nisso Esse é um ótimo livro A história primeva Ou a história Dos patriarcas Provavelmente Já existiam Em forma escrita Quando foram usadas Para entre aspas Fazer o Pentateuco O trabalho do autor No entanto Foi mais do que Simplesmente Compilar fontes escritas Mais do que Apenas fazer Um álbum De recortes O Pentateuco Como temos agora É o produto De muita reflexão E organização De seu material A uma estratégia Em sua forma Final O autor Pegou registros Escritos E os teceu Juntos Em um todo Coerente Para que toda Sua narrativa Tenha um centro Um foco E conte Uma história Completa De eventos Reais Então veja Há um Entendimento popular Por exemplo De tradição oral Não Foi uma tradição oral Que chegou até ele Gente A forma Como o Gênesis Está estruturado Eu vou mostrar Isso para vocês Como as informações Estão ali A coisa não chega Do jeito que está ali Através de tradição oral Hoje A partir do Entendimento Novamente Do antigo Oriente Próximo De estudos De religião Comparada E do próprio Estudo de Gênesis Que é efetivamente História Primeva E história Dos patriarcas A evidência A evidência Pesa Para que existia Fonte escrita A respeito Desses eventos E que Moisés Então não teria Simplesmente Feito um Ctrl C Ctrl V Disso Mas que ele teria Interagido com essa obra Inserido esse material Comentado esse material Organizado esse material Isso também Isso também acontece Dentro da esfera De ser autor De uma obra O fato de consultar fontes Não significa que você não é autor Do contrário Não seria autor desse curso Muitas fontes foram consultadas Mas há uma interação Então O que que Moisés copilou? Diferentes conteúdos Do Pentateuco São de épocas Muito anteriores a Moisés Então em especial O relato da criação O dilúvio E as histórias dos patriarcas Conteúdo de Gênesis E essa evidência Então bíblica E arqueológica Pesa para esse conteúdo Escrito Disponível Especialmente Os chamados Toledotes A teoria Dos Toledotes O que que são os Toledotes? Toledotes é uma palavra hebraica Traduzida Por gerações Normalmente a frase inteira Essas são as gerações de Olhando especificamente Para Gênesis Que é o material realmente Anterior a Moisés Cada Toledote Marca uma sessão de Gênesis E indica o fluxo De uma história A expressão Essas são as gerações de Atua como título De uma obra Pré-existente Acrescentada Habilmente Na estrutura Do Pentateuco Qual que é o propósito Deles ali então Apresentar direção E unidade Para o texto Do Gênesis No fluxo Que esses Toledotes Acontecem Dentro da obra Do Gênesis Cada sessão primária Uma promessa É feita A respeito De um indivíduo E é realizada Na sessão seguinte Em Gênesis A gente vai entender A teologia Por trás disso Gente Isso aqui Você não preserva Em tradição oral Você não preserva Em tradição oral Um negócio desse É muito organizado É muito estruturado São marcadores Muito fortes Ali teológicos Ênfases Que estão sendo trazidas Isso estava preservado Isso se encontrava Preservado Muito provavelmente Em tábua de pedra Algo nesse sentido É hipótese Não tem como Ter isso preservado Hoje em dia A menos que alguém Encontre enterrado Em algum lugar Sempre bom lembrar Que a arqueologia É uma ciência Em aberto E por isso Você tem que tomar cuidado Em se escorar Em evidência arqueológica Eventualmente Você fala Ah isso aqui Tá errado Porque a arqueologia Diz tal coisa E aí vai Descobre outro negócio Que ah não Tá certo Então vamos com calma Mas por exemplo Tem um monte de coisa Enterrada ainda A gente não sabe O que ainda vão encontrar Mas uma organização Muito grande Por trás desses toledotes Então dentro do Gênesis Os dez toledotes Toledote da criação Toledote de Adão Toledote de Noé Toledote de Sem Cã e Jafé O toledote de Sem O toledote de Terá De Ismael De Isaac De Esaú E de Jacó E um avanço interessante Vocês viram que eu coloquei Uns recuados aqui Historicamente se falavam Em dez toledotes Hoje em dia Se falam em cinco Tem uma discussão interessante Em cinco E esses que estão aqui Serem desdobramentos Do anterior Por quê? Pela mesma razão Que eu coloquei Por nome dos livros Lembra daquele Vav Daquela letrinha E Você tem o toledote de Noé E aí quando começa o toledote de Sem Você tem E essa É a geração de Noé Desculpa De Sem Quando você chega com esse Você não tem isso O que está indicando o quê? Isso aqui está começando Uma nova sessão no livro Aí fala de Sem E esse é o toledote de Terá E esse é o de Ismael E esse é o de Isaac E esse é o de Isaú Chegou aqui Não tem o E Começando uma nova sessão no livro Jacó Então vê como a coisa é organizada A tradição oral não pega um negócio desse Então vamos lá Wiseman Ele diz o seguinte O livro de Gênesis Foi originalmente escrito em tábuas No antigo script da época Pelos patriarcas Que estavam intimamente envolvidos Com os eventos relatados E cujos nomes são claramente indicados Além disso Moisés O compilador e editor do livro Como temos agora Claramente direciona a atenção Para a fonte de sua informação Além disso Como que você consegue observar Esse tipo de fonte acontecendo No mundo então Vamos lá As narrativas diluvianas Que você tem dentro do Pentateuco Elas não são exclusivas Do material mosaico A gente entende que o material que Moisés teve acesso Ele é um relato preciso daquilo que aconteceu No entanto Narrativas do dilúvio Estão presentes em centenas de civilizações Você tem entre 500 e 800 relatos De que houve uma grande inundação Então isso é um ponto A se considerar Você tem relatos Que são anteriores A vida de Moisés Como o dilúvio acadiano De Atrahasis Outros relativamente próximos Como a epopédia de Gilgamesh Então veja Naquele mundo Circulavam Informações sobre eventos anteriores Aquele período de tempo Já que a gente tem Embora a gente não tenha Essas tábuas dos toledotes A gente tem tábuas Que relatam eventos Que são narrados no Pentateuco E que são daquele caldeirão cultural Então isso mostra Que esse tipo de registro existia Elas são antigas E Israel possuía sua própria narrativa Leis pré-mosaicas Olha interessante Algumas coisas que a gente não percebe Às vezes lendo o texto Você tem com Noé Uma divisão entre animais puros e impuros Mas isso só vai vir no Pentateuco Que orientação o povo de Deus tinha Em relação a isso? Alguma orientação tinha A retidão de Jó No que Jó pautava a sua retidão? Se ele não tinha lei? Se ele não tinha nada? Como que alguém dizia Que ele tinha pecado contra Deus? Como que ele entenderia O conceito de pecado? A própria parte de José Sendo tentado em adultério Eu não vou pecar contra o meu Deus Contra o Senhor Então algum ensino Algum entendimento em torno disso Existia As histórias patriarcais Isso aqui é bem interessante, gente E é recente Escavações em um cemitério real De Ur dos Caldeus Cidade natal de Abraão Foi encontrada essa estatueta de ouro Uma provável referência A cena de Gênesis 22, 13 É possível que as histórias Dos patriarcas Tenham ganhado notoriedade No mundo antigo E justificado, inclusive O seu registro Isso aqui estava em um cemitério real Isso significa que Isso tinha importância E você tem a figura ali Do carneiro Preso no arbusto O arqueólogo Que não tem compromisso religioso Nenhum Ele descreve Ele chama essa obra Justamente Chamando atenção Para o texto de Gênesis 22, 13 Mas é possível Abraão como um homem Que teve a sua importância Naquela No período patriarcal É possível que ele tenha Inspirado histórias É possível que suas histórias Tenham chegado a cortes reais Então isso aconteceu E isso chega Até Moisés Então Parte do trabalho dele É ter acesso E ele tinha acesso A esse tipo de coisa Por educação Por cultura Pela formação Na corte egípcia Ele tinha acesso a isso Ele tinha acesso Ao povo de Deus Ele tinha Fáculo queijo na mão Então veja Parte do que ele produz Ele produz A partir da consulta A fontes E não necessariamente Através de revelação Ou escrevendo A partir da sua observação Dos fatos Alguma pergunta Sobre compilação? Como que Moisés Tive acesso a esse material? Era fácil? Acesso? Não era fácil Não era fácil Nem todos teriam acesso Até a leitura A tradução Mas um príncipe do Egito É outra coisa A gente está falando Do maior império da época Não teria educação melhor Para alguém ter Naquele período da história Não teria biblioteca melhor Não teria professor melhor Não teria nada melhor Do que isso E além disso Ele tem acesso direto Aos descendentes dos patriarcas Então o que não tivesse Em corte egípcia Eventualmente Poderia estar preservado Com o próprio povo de Deus Então são essas As duas direções Acho que foi A primeira borota Acredito que não Eu precisaria Olhá-la com calma Mas É, preciso olhar com calma Deixa eu pensar nisso daí Eu respondo com mais propriedade Vou fingir que ela veio no formulário Essa pergunta aí Eu acho que sobre o conceito de inspiração Em relação ao que você colocou De ele ter ido atrás de fontes E aí a gente se bate na questão da inspiração O que é a inspiração de fato? O senhor simplesmente pegar e soprar o texto No vídeo de Moriséis Ou Todo esse processo Ele é inspirado Sim É muito mais o processo Então Sabe aquele versículo lindo Que a gente às vezes coloca Porque nele Nós vivemos Movemos Existimos Todo mundo conhece Ele é um hino para Zeus Ele é um hino para Zeus Que Paulo pega Emprega E cita para os atenienses Como parte do seu processo De evangelização E aí É inspirado? É claro que é inspirado Não o hino para Zeus Mas o fato disso Ter entrado no cânon Judas cita O texto de 2 Enoque Falando da disputa de Satanás Com o corpo de Moisés Onde que isso está na Bíblia? Lugar nenhum Né? Fontes que os próprios autores bíblicos Utilizavam Fontes que não eram inspiradas Mas que debaixo do processo Que o autor inspirado está produzindo Se encontram debaixo do processo De supervisão do espírito De autoridade E de inspiração Então que autores bíblicos usaram fontes Isso é ponto pacífico No antigo e no novo testamento O pressuposto teológico Da inspiração Acompanha tudo isso Da mesma forma Que no curso de Salmos Eu defendi Que os próprios editores Finais do Saltério E não só os autores Dos salmos Se encontravam Debaixo de um processo De inspiração Alguém Os Toledotes Você entende A estrutura deles É Montado Observando Um texto Você coloca A visão É observando Um texto De gênero De desconto Isso A gente trabalha Do que já está pronto A teologia dos Toledotes A gente vai falar Bastante em Gênesis A gente interpreta Gênesis a partir disso Teve alguém Para que antes daqui Pode falar Você falou A questão de Moisés Que acesso Ele escreveu Então Enquanto ele estava No Egito Não Acesso Significa Educação real Ou seja Ele tinha acesso A essas informações O que ele poderia Ter levado Com ele Ou seja Tem coisa que já tem Precisa pensar Pessoal Que nessa época O povo memorizava muito Porque você não Não tinha como Enfim Ter o celular ali Então o povo memorizava Realmente memorizava As informações Então muita coisa Poderia estar memorizada Inclusive A gente acha isso absurdo Mas a criancinha muçulmana Memoriza o Corão até hoje O Corão inteiro Então muita coisa Provavelmente memorizada Na sua própria educação Coisas que ele poderia Ter levado com ele E coisas que Ele recebia Do próprio povo Então seria isso Mas o foco principal É a educação real Ele Pensa no que Seria a melhor educação Que alguém pode ter hoje É a educação que ele teve Ele foi um príncipe no Egito Isso não é pouca coisa O Fernando Eu acho que você está falando Nós estamos pregando Um dia Já faz dois anos Três anos O Fernando está pregando Um autor Não deixa claro Pesquisou né Isso Isso Estando aqui O caso acérico O Fernando está pregando Em Lucas E o evangelho de Lucas É fruto do trabalho De um historiador Justamente conversando Com fontes Entrevistando pessoas Coletando material Isso tudo debaixo Da inspiração Então não tem problema nenhum Em termos de inspiração Como que os teólogos fundamentalistas Vão interpretar a morte A descrição da morte de Moisés Cara isso é um constrangimento Para a teologia fundamentalista Mas alguns Vamos pegar por exemplo Carlos Oswaldo Vai dizer Que foi Josué Então logo o sucessor de Moisés Pegou e colocou Sobre a morte de Moisés Entende Eu não entendo Que foi Josué Por conta daquilo Que a gente comentou aqui Qual o momento Seria mais importante Para deixar de terminar O Pentateuco Falando de bênção E terminar falando de morte Não acho que Josué Conquista Encorajar o povo Seria o melhor momento Mas Normalmente Josué Vai ser o candidato Para colocar isso Outros não Você tem Respaldo grande Na tradição De que foi o próprio Moisés Deus revelou Para ele Como ele morreria E ele teria registrado isso Eu vou falar sobre isso Eu vou falar sobre isso Mas eu acredito que Deuteronômio 34 É um dos textos Mais importantes Do Pentateuco E que ele tem Uma preciosidade messiânica Gigantesca Eu sei que o povo Fica com vontade Já de Pegar as respostas Vou deixar vocês Nessa curiosidade Revelação Compre o abadá Os dez mandamentos Oi, desculpa É possível Não só pode como revelou Assim, a gente tenta No que diz respeito A revelação A gente se atenta Ao que está revelado Então o Pentateuco Ele coloca Como está Inclusive o registro Para vocês No Google Drive 124 referências De comunicação Entre Deus e Moisés 90 especificamente Com uma construção No hebraico Que eu vou mostrar aqui Que Deus falou com ele Então teve muita revelação Também Mas aparentemente Essa revelação Não foi a respeito Da criação do mundo Da história dos patriarcas Foi mais a respeito Da lei Foi mais a respeito Da condução Do povo de Deus Então pelo menos É o que está ali Gente, vou avançar Lembrem-se do nosso Querido Google Forms Lá Que vocês podem utilizar Também Dez mandamentos Por exemplo Deus falou Todas essas palavras Então Deus falou Com Moisés A respeito dos dez mandamentos Você tem ali Essa construção E disse o Senhor A Moisés Você tem 90 vezes No Pentateuco Nenhuma vez Em Gênesis Seria interessante Se a ênfase Fosse trazer luz Sobre o que Moisés Falou sobre revelação A obra poderia começar Como começam os textos Do Novo Testamento Eu Moisés Ou como Os livros proféticos Por exemplo Eu Moisés Vi o Senhor Num alto e sublime trono Numa sarça ardente Ele falou comigo E me disse No princípio Deus criou os céus E a terra E a terra Era sem forma e vazia Não é assim que acontece Ele começa Com o registro Também Por que que eu Já um outro spoiler Entendo que lei Embora seja o livro da lei Não seja a grande ênfase Teológica Do Pentateuco Ele não começa Sobre a lei E curiosamente Jesus usa A criação Para dizer Que existem Determinadas coisas Que são mais importantes Que a lei O homem não foi criado Para o sábado Olha que interessante Isso é Pentateuco Então as ênfases Teológicas São outras Então Não vou ler todos Os textos aqui Mas Alguns momentos Em que Deus fala Com Moisés No Êxodo Lá no Google Drive Está todos Alguns momentos Que Deus fala Com Moisés Em Levítico Sobre ofertas Enfim Veja que está bem Na dinâmica De como tocar o povo Que Deus fala Com Deus Em números Sobre a construção Da serpente de bronze Sobre ofertas Enfim Votos Que Deus Ainda que números E não coloquei Deuteronômio Mas tem lá também Revelação Então foi parte importante Do processo de compilação Por fim Redação Desculpa Por fim não Redação Moisés escreve Escreve comentários Ao material anterior Ele não só copia e cola Ele registrou As revelações E as ordens divinas Ele registrou A história Aquilo que vinha acontecendo Do êxodo Até as campinas Do êxodo Até as campinas De Moab Ele registrou Novos toledotes Olha que interessante Em números Ele cita Ele usa Essa construção De toledote E ele sistematizou A fé israelita Então ele também Trabalha nessa edição Por fim Edição Ou seja Que o que Moisés Não escreveu Ver Moisés Como autor Do Pentateuco Não significa dizer Que todas as palavras São dele Mas sim Que todo o processo De construção Do Pentateuco Aconteceu Debaixo Da inspiração divina E bem pouca coisa No meu entendimento Não foi Moisés Que escreveu E aquilo que não foi Deve chamar a sua atenção E é isso que as vezes perde Em vez do cara Ficar na bronca De Ah não foi Moisés Ah foi Moisés Por que que está desse jeito Porque esse é o formato Final do livro Por que que está desse jeito Qual é a intenção Desse editor Qual é a intenção Desse autor Qual é a teologia Disso Quando fica nessa De foi Não foi Perde o texto Então o que não foi Moisés Está debaixo da intenção De Deus Nesse texto Eu preciso entender O por que disso Quem editou Então um bom momento Para isso ter acontecido Alguém como Esdras No curso de Salmos Eu brinquei Que tudo jogam Na conta de Esdras E é verdade Mas especialmente Pentateuco Ele tem algumas coisas Interessantes Porque era alguém Que conhecia profundamente A lei de Deus Tinha suas atividades Centradas na lei de Deus Foi comissionado Pelo governo persa Para ensinar as leis de Deus Ensinava publicamente A lei A sua atuação Era adequada A política do império persa E de Artaxerxes De fomentar A religião israelita ali E tinha ampla informação Sobre a história de Israel Não só sobre a história de Israel Mas também Sobre todo o mundo antigo Semelhantemente a Moisés Ele está no centro imperial Daquele lugar Numa posição de destaque Então é também um cara Que não é qualquer cara Em diferentes momentos Segundo ponto Então escribas Vamos trabalhar de forma genérica Em diferentes momentos Da história de Israel Escribas debaixo Da inspiração divina Acrescentaram informações Ou atualizaram O texto vigente Frente a necessidade De explicações Para o povo E para refletir As necessidades espirituais Da nação Veja especialmente Em relação Ao Messias Onde a gente vê Esse tipo de coisa? Conhecimento de que Israel Teria reis Gênesis diz Esses foram os reis Que reinaram Nos territórios de Adon Provavelmente no Toledote Terminava aí Um editor posterior Coloca Antes de haver rei Entre os israelitas Ou seja Alguém num período Em que já havia rei Coloca essa nota editorial Nomes de cidades Em Gênesis nós temos E juntos partiram De Ur dos Caldeus Para Canaã Você tem uma diferença De mil anos Entre a vida de Abraão E o momento Em que os caldeus Dominam a Mesopotâmia Não tinha Ur dos Caldeus Nesse momento Então para ter essa linguagem Não pode ter sido escrito Nesse período Esse trecho Nomes de cidades Quando Abraão ouviu Que seu parente Fora levado Prisioneiro Mandou convocar Os 318 homens treinados Nascidos em sua casa E saiu em perseguição Aos inimigos Até Dan Abraão Ainda nem tinha mudado de nome Dan É o bisneto de Abraão A cidade não existia na época Mas o nome da cidade Foi atualizado Escriba posterior Qual cidade que estava aqui Sinceramente Não sei se a gente tem O registro Arqueológico De qual era o nome de Dan Antes de Dan Dominar a terra Mas substituiu O nome daquela cidade Por Dan Que é efetivamente Quem detém a posse Naquele momento da história Mas Abraão Não pertencia a Dan Nessa época Notas editoriais Esse aqui é interessante Números 12 e 13 Ora Moisés era homem Muito humilde Mais que qualquer outra Pessoa na terra Dá para imaginar Alguém humilde Falar isso Então você tem Uma nota editorial Após alguém Falar isso Após um determinado Trecho da narrativa O editor colocou Essa nota editorial É o mínimo curioso Alguém terminar O negócio falando Desse jeito Se veja Tem o João lá Mas tem uma carga Bem diferente O próprio sentido De discípulo Amado A NVT Inclusive E eu achei curioso Vou até ver O pessoal que escreveu Mas eles colocaram Entre parênteses Esse trecho Mas eles não fizeram Isso no restante Do Pentateuco Eu até falei Nossa Será que a NVT Tentou ressaltar As notas editoriais Mas eles não fizeram isso Mas nesse texto Fizeram Então eu achei curioso Não sei qual foi A opção do comitê De tradução Mas esse é um exemplo De nota editorial A morte de Moisés Moisés O servo do Senhor Morreu ali Em Moabe Como o Senhor Dissera Ele o sepultou Em Moabe No vale Que fica diante De Betpeor Mas até hoje Ninguém sabe Onde está localizado O seu túmulo Gente Tem tanta coisa Aqui Tanta coisa Aqui Mas vamos lá Em primeiro lugar Ele morreu Então provavelmente Ele não narraria Sua própria morte Apesar daqueles que dizem Que ele pode ter tido Uma revelação Deus sepultou Moisés A localização Aproximada Mas a primeira nota Até hoje Então quem está colocando Essa nota Quem escreveu isso Está num momento Diferente da morte De Moisés E está dizendo Que até hoje O dia em que Isso foi escrito Não se sabe Onde está localizado O seu túmulo E não se sabe Até hoje Embora o até hoje Não seja o nosso Até hoje Ele de fato Acaba sendo Porque até hoje Não se sabe Mas isso não aconteceu Logo depois Que Moisés morreu Posteriormente Houve a narrativa Da morte de Moisés E o fato De que alguém Que está depois Desses eventos Está dizendo Até hoje Ninguém sabe Isso E gente A morte de Moisés Tem implicações teológicas Lembra de Judas Falando disso Não é à toa Que Deus escondeu O corpo dele Não é à toa Que Satanás Foi disputar Com Miguel O corpo dele Isso aqui está entrando No final do Pentateuco Isso tem importância teológica Versículo 10 Esse mesmo autor Ele tem acesso Aos profetas Que ainda não tinham Se levantado Nesse período Da forma como se levanta O movimento profético A partir de então E ele está numa posição Em que ele fala De um jeito Que ele vai ser entendido Esse indivíduo Viu todos os profetas E ele vê Todos os profetas E ele diz Não se levantou Um profeta Que nem Moisés Quem lembra O que o Pentateuco Fala sobre isso O Pentateuco Profetiza A chegada De um profeta Como Moisés Deuteronômio 34 Está sendo escrito Num período Em que as esperanças Messiânicas Se movimentam Em torno de olhar Para esse texto E a promessa A promessa ainda Não foi cumprida A gente olhou Para todo mundo Ainda não se levantou Um profeta Como Moisés Esses editores finais O coração deles É messiânico O coração deles Está embalado Pela esperança De que o profeta Como Moisés Se levante A gente vai explorar Mais sobre isso Mas para acabar Ele seria usado No contexto palaciano Pelo cronista Pelos profetas Nos salmos Sabedoria Evangelhos Vou passar Dois slides Para acabar Com os propósitos De sistematizar a fé Normatizar o pacto Entregar a história Defender a fé E com as intenções Canônicas Ou seja Para a Bíblia inteira De revelar a Deus Apresentar o reino Anunciar o Messias E alicerçar a revelação Vocês vão ver Meus irmãos Ao longo desse curso O quanto o Pentateuco É sobre Cristo E sobre a fé E não necessariamente Sobre lei Vamos orar? Senhor Deus Nós te louvamos Por essa manhã Que estivemos juntos aqui Que o Senhor Abençoe os meus irmãos E nos conceda graça Para que possamos compreender E sermos abençoados Pelo Senhor Nas intenções Da tua palavra Nós te louvamos Em nome de Jesus Amém